Sim, gente, é isso mesmo que vocês estão vendo. Vamos se mudar. Vamos se mudar, brincadeira, gente. Como vocês acompanharam aí nos últimos vídeos, eu e o Marcos falamos que iríamos no motel mais top aqui de São Paulo. E a gente conseguiu, né amor? Sim, a gente vai pra lá agora. Gente, é o motel mais caro de São Paulo, mais caro de São Paulo, mais luxuoso, mais tudo. É o mais chique, né? É o mais chique de todos. Pocina, banheira, bolão. E antes que vocês perguntem, vamos levar o Enzo. Vamos levar o Enzo. Se a gente vai conseguir entrar com o Enzo lá... Só Deus sabe. Mas o Enzo vai, gente. E o Uber chegou, a gente tá super atrasado. Parece que a gente tá de mudança. Ai, gente, que loucura. Sério, eu não tô nem acreditando que a gente tá fazendo isso. Eu nem mostrei pra vocês, mas eu tô indo pro chinelo, olha isso. E o Marcos também. Boa noite, moço. Ai, meu Deus do céu. Gente, parece que a gente tá indo pra morar. E detalhe, a gente tá levando pouca coisa, que a gente combinou de levar pouca coisa, não foi, amor? Pouca coisa, essa bolsa cheia de coisa. Ai, meu Deus do céu. Chega lá, eu mostro tudo pra vocês. Só a gente mesmo pra inventar uma coisa dessa. Qual a probabilidade de dar certo, gente? 100%, porque nós somos convidados. Gente, eu precisei descer aqui pra gente poder entrar. Tem que colocar uns documentos aqui pra ele ver. Tomara que dê certo. Eu acho que a suíte que a gente vai ficar, splash alguma coisa. Deixa eu ver se tá aqui pra eu mostrar pra vocês. Isso. Tá no seu nome? Tá, no meu nome, Gabriel. Ó, gente, a splash. Vocês estão vendo? Aqui, ó, luxo splash. A gente vai ficar por noite, gente, 685 reais. Mas é perfeita também. Tô com expectativa super alta. Faz aqui também a luxo splash. Que top. Gente, maravilhosa, amei, sério. Gente, acabamos de entrar. Coloca aí, passa aí o cartão. É aqui, ó. Será que é aí? Porta aí com garagem automática. Como que a gente fecha a garagem? Tem que clicar? Ó, fechou. Era só clicar lá, gente. Certei, ó. Espera aí, ó. Pra gente ver junto. Tô curioso também. Gente, acabamos de entrar aqui. Tô no corredor. Meu Deus. Deixa eu ver primeiro, pra vocês verem na minha reação. O que que eu vou achar? Gente, você quer jogar a sua reação? Calma. Liga, Luiz. Que eu vou de vocês ver. Ué, eu também não sei. Gente, mas é chique. Nem ligou a luz, eu já tô achando perfeito. Meu Deus. A gente não sabe onde ligar a luz, gente. A gente não sabe onde ligar a luz. Acho que é aqui, amor. Ou não? Meu Deus, a gente não acha onde ligar a luz. Gente, o Marcos tá ligando coisa que não é pra ligar. Amor, o que você fez? Ai, é cenário, ó. Calma. Tenta acender essa luz, pelo amor de Deus. Calma, gente. Tem que acender a luz daqui também. Força pra ele. Cena 3, tela. Gente, a gente não consegue mexer aqui. Tá tudo descontrolado. Calma. Gente, depois de muita luta, nós conseguimos ligar finalmente, né, amor? Vamos mostrar pra ele. Vamos mostrar. Gente, aqui é muito chique. Eu tô passado. Amor, vem cá. A gente tem que descobrir as coisas que tem aqui, pelo amor de Deus. Não, eu tô chocada que você abriu o buraco aqui do teto. Que? Mostra o teto. Gente, aqui tem um teto que ele abre. Meu Deus do céu. Clica aí. Ai, eu não sei como é que coisa. A gente tem que descobrir, imagina. Ó, que é a cascata. Vou ligar a cascata? Nossa, que tudo. Gente, é muita tecnologia. Eu não tô acostumado com isso. Tá chocado. Como fecha o teto agora? Tem que fechar o teto pra ver se vai. Olha o teto fechando. Meu Deus, tô chocado. Fechou o teto. Aí fica parecendo que tá chovendo, tá vendo? Quando tá com a cascata. Sim. Então vamos ver se consigo colocar a música. Calma, vamos mostrar o resto do quarto. Depois a gente mostra mais aqui as músicas, essas coisas. Gente, a Bia mostrou o close aqui de como que é as coisas, mas a gente vai mostrar detalhado, né? É muito diferente do que a gente já foi. É tudo muito diferente, é muito chique. Ó, tem uma bancada aqui pra tomar café, com várias cápsulas. Ah, eu esqueci de falar que a gente conseguiu entrar com eles. Sim, a gente entrou com eles. Só que ele não vai entrar na piscina, porque senão depois como é que eu vou sacar ele. Coitado, né? Aqui tem as cápsulas, os cafés. Eu e o Marcos, a gente quer muito comprar uma cafeteira tipo essa, né, amor? De cápsula. Pra gente poder... Agora tá piscando, tá piscando. Tem vários drinks, né? Mas deve ser caríssimo. Deve ser caríssimo, mas a gente trouxe o nosso drink porque a gente já está preparado, gente. A gente já fez a nossa cesta básica. Comentai, vamos ver aqui. O que que tem? Tô curioso. Eu acho que não tem nada, acho que é um esconderijo. Nossa, a iluminação é ótima. A iluminação é ótima. Eu vi que aqui tem cobertor, ó. Pra gente dormir quentinho. Sim. E aqui o que, ó? Edridão. Eu acho que é um edridão, tá? Não tem nada. Aqui tem uma mesa, ó, com cardápio. Já tem um vinho aqui, mas é tudo pago. Eu vi isso aqui, não é nada de brinde. Vamos ver o que tem no cardápio? Vamos ver o que que tem aqui. Porque a gente tem que comprar alguma coisa de jantar, né, amor? Olha, tem fritas com parmesão. Tem lanche, tem vários tipos de lanche, ó. Se bata. Gente, ó, os nomes tão chiques que eu não sei nem pronunciar os nomes desses lanches. Tão chique, é? Pastel quadradinho, fritas de parmesão. Nossa, tem umas coisas chiques aí, mas, amor. Olha, salmão. Salmão, que delícia. Eu e o Marcos, a gente vai comprar. A gente tinha uma comida pra experimentar hoje aqui. Olha aqui, ó, os drinks. Ó, o champanhe, amor. Quase 159 reais. Só quando a gente for rica que a gente vai poder comprar o champanhe. Nossa, gente, sério. Tem muita, 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 muita coisa aqui. Eu tô passando. Pô, já vamos pegar a inspiração aqui desse prato. Olha que chique. Pode colocar na nossa casa. É um prato de... De pedra, sei lá. Um prato bem... Olha, é bem... Uma coisa bem mais... Bem chique. Chique, né? Aqui tem taças. Top. É um ambiente bem diferente, né? É bem diferente. É um ambiente diferente, a iluminação é diferente. Achei bonito aqui. Vamos olhar pra lá. Vamos explorar o que tem aqui pro outro lado, gente. Que aqui é bem grande. Essa cama também é um conceito. Essa cama é um conceito. Vai lá, doida, lá. Cabe. Nossa, que bem que esticado. Essa cama me cabe. Porque na minha cama a gente não me cabe lá. Você desacredita? Tem que comprar uma cama maior. Olha, é muito gostoso. Não, você vê que eu fui cá bonito aqui pra gente ver. Aí tem televisão aqui, ó. A gente assistiu um filme. Eu não vim aqui pra assistir filme, não. Mas a gente vai ver o que tem nessa programação. Você vê. Cabe, não é isso mesmo. De coisa pra comandar. Não, pai, não. Eu já mostrei pra eles. A gente tenta não pra gente comandar as coisas. Ligar. Aí fica um espelho. Tem um espelhão. Pésão de Todd. Hoje na cama, gente. Hoje na cama. Hoje na cama. Cadê a bolinha dele? A bolinha cai na piscina e ele pula na piscina atrás dela. Aqui, gente, tem um banheiro. É um banheiro normal, né? Um banheiro normal. Deuas pia. Aqui tem um negócio. Aí é o lugar de fazer as necessidades. As necessidades fisiológicas que você não pode faltar. Né? Fazer a chuca. E é isso, galera. Aí aqui, o chuveiro é aquele chuveiro no teto. É chique, ó. Dá pra tomar banheiro em todas as pessoas nunca. Eu vou abrir pra ver como é que é. Precisa molhar, menino. Você sabe o errado. Olha aí, é forte. Tem pra ver. Ah, mas eu já quero começar o dia a tomar um banheiro. Daqui a pouco eu vou tomar um banheiro, né, gente? Nossa, e aqui não tem banheiro, mas tem uma piscina gigantesca. A gente nunca foi no motel e a gente tinha uma piscina. Então a gente precisava ver como que era a vibe de ir, né, amor? Sim, a gente nunca foi, né? Nunca foi. E olha aqui, tem até uma boia de flamingo. A gente tinha visto no vlog da Isabela Barreto, gente, que tinha essa boia de flamingo. Tá quentinha? Não dá também, a cor do lé. Nossa, amor, a piscina tá muito quentinha. Eu tô com ela pra você ver. Eu vi também, gente. Não, a gente quer explorar. Porque a gente tá mostrando que tem um negócio, mano, eu só trouxe essa roupa, eu vou me molhar. Espera aí. Não, eu tô com um monte de coisa do bolso. Não é nada aqui. Não é nada? A curiosidade, matando. Não é nada, é uma porta, não tem nada. Gente, não tem nada aqui, ó. É só uma porta. Eu tô curioso pra saber aonde que passa as coisas quando a gente pede. Fica lá embaixo, mano, portão. Não sei. Eu acho que é pra aqui. Não sei também. Eu não vi. Geralmente tem uma portinha que ela gira assim e passa as coisas pra gente. Nossa, a gente tem que ter cuidado. Porque toda vez que eu dou um banho ou vou botar em algum lugar assim, eu começo a sair andando, eu escorrego nas coisas, né, amor? Sim, da outra vez você caiu, lembra? Eu caí dentro do motel, a gente quase me assentei. Mas para aí, pô. Quando você gravar, só gravar assim, ó, firma com a câmera. Eu acho que tem como, assim, ter mais luzes aqui, amor. Só que a gente não tá achando. Eu acho que é aqui, ó. A gente é muito burra, a gente não tá acostumado com essas coisas, gente. Dá um desconto. Acho que é assim mesmo. Vamos ver se a gente consegue colocar a música que a gente precisa tomar um som, né, gente? A gente veio até com uma cartinha pra gente. Muito fofinho. E aí esqueceu de mostrar pra vocês as coisas que a gente trouxe, que a gente trouxe os mantimentos pra gente comer aqui. E daqui a pouco a gente vai pedir um jantar. Compramos um gin. Nunca tomamos esse gin aqui de compra pra experimentar, gente. Esse Thor Quay. Comentem aí se é bom. A comidinha do Enzo. Uns petiscos. E... Huffles. E esse energético aqui que a gente tomou esse gin, gente, muito, muito, muito bom pra fazer gin. Né, amor? Sim, a gente pedia de um balde de gelo, né? A gente tem que pedir se a Cris não dá pra gente, né, um balde de gelo. Porque eles vão desconfiar, amor, que a gente trouxe bebida de casa e não comprou aqui. É, gin. Um balde de gelo. E a taça de gin também, né? Tem que pedir pra gente tomar o gin. Tem taça mesmo. Tem taça? Ah, e aqui tem umas coisas, olha, gente. Produtos do sex shop, isso aqui eu nem vou me ousar, porque deve custar um rim. Olha isso, que interessante, galera. Tá abrindo o gin já? Tá abrindo o gin? Tô com vontade de beber esse gin. Vou ligar lá, a gente morrendo de vergonha. Eu morro de vergonha. Pra ver se a moça consegue mandar o gelo pra gente. Alô? Será que é só esperar? Tô fazendo barulho aqui. Será que vocês conseguem escutar? Acho que não dá. Oi, gente, Fábio, tudo bem? É, vocês conseguem mandar um balde de gelo pra gente? E taça de gin? Duas. Tá, obrigado. Só tchau. Gente, deu certo, eles vão mandar aqui as duas taças e o balde de gelo pra gente tomar o nosso trinque. Chegou aqui o nosso negócio que a gente pediu, o balde de gelo e as duas taças. Achei chique, gente. Aquele lugar que a gente acabou de mostrar, tá vendo? Só abrir aqui, já era. E o Marcos, como sempre, né, gente, foi fazer cocô. Todo lugar que ele vai, ó lá, fazendo cocô. Cagão. Gente, aqui tem até secador e chapinha, não tinha reparado nisso. Muito top. Tem chinelo também. Será que o chinelo pode usar? Preciso tentar pôr música aqui, gente, que eu não sei como coloca. A Bluetooth para, conecta o celular no dispositivo Switch 301. Pega lá o celular pra gente tentar conectar na Switch 301. Apareceu? Não. Parece que agora vai aparecer. Tenta ligar a música, mas você vai. Calma aí, gente, que não deu certo. Vou tentar conectar aqui no meu. Desconecta aí, amor. Bluetooth. Vamos ver se aparece aqui. A gente não vai pra ver. Ai, agora deu certo, gente. Olha que top. Essa noite vai acontecer aqui. A gente vai tomar o seco. E eu vou tomar um banho, gente. Que eu tô todo suado. Que hoje eu fiz tanta coisa. Mas, pelo menos agora, a gente vai vir aqui no motel. E vamos entrar na piscina, tomar um drink. Já volto. Gente, já tomei banho. Eu nem me sequei. Porque a gente vai entrar na piscina mesmo. E agora, a gente vai fazer o nosso primeiro drink. Pra gente ver se é bom o drink que a gente comprou. Né, amor? Já tá aqui. O pod, que a gente pode faltar. Tem como trocar a cor da água da piscina também? A luz da piscina não troca. Mas a água tá tão quente que tá dando humor massa aqui. Sério? Tão quente, tá muito. Ah, eu quero entrar pra ver. Mas primeiro eu quero tomar um drink. Será que é gostoso? Acho que é gostoso. A gente sempre vê esse gin lá. A gente tava na dúvida de saber se é bom. Gente, olha que a gente descobriu o que tem aqui. É roupão, né, amor? Roupões. Eu achei que roupão, mas a gente não tem em casa. A gente abriu o teto logo hoje que tá frio. A gente veio. Meu Deus, pega amor, vai sujar. Olha que chique, a gente tá muito chique. Eu nem vou vestir roupão. Eu vou ficar na água. Ah, a gente só vai dar um... Cozy, sabe? Só pra ver como fica. Tô melhor no espelho, pra ver se... Igual é só explorar no lugar, gente. Sim. Eu tô quietinho por enquanto, né? Ah, isso é chique, roupão. Como coloca isso aqui? Só pra entender? Não, se eu enrola no forro. Tipo, enrola aqui, né? É, passa aqui, ó. Eu tô parecendo um calango, gente. Tá parecendo um jaleco. Calma, vai ter que ficar mais assim, né? Aí, sei lá, sabe, você deu banho agora. Aí, você tem que comprar uma, mas tem uma em casa. Então, vamos falar que tem roupa ou não tem outra coisa. Ah, eu queria ficar sem roupa. Tudo, amei. A gente já chegou a pizza. Ó, pedimos uma pizza de calabresa com frango. E pedimos também, gente, um pouquinho mais de gelo. Pra gente tomar mais uns drinks. Não sei pra que a gente já toma mais uns drinks. Porque se eu tomar mais uns drinks, gente, é capaz de desmaiar. Eu tô bêbado já. Como sempre. E é isso. Amanhã a gente eu tenho que acordar um pouco cedo, porque a gente tem que fazer umas entregas. Vem comer logo. O Marcos tá ali, gente, fazendo loucuras. Assistindo o podcast. Vem comer. E a gente tá indo na piscina, a gente nem conseguiu gravar na hora, porque a gente tava muito emocionado. Ah, eu falei pro Marcos que amanhã eu quero pegar um café. Valeu 5 reais o café. Mas assim, esse motel é tudo, gente. Vale cada centavo que você paga, assim. Perfeito. Muito gostoso. A gente daqui a pouco vai assistir vídeo aqui nessa TV. Gente, bom dia. Nós acabamos dormindo ontem, né, amor? Sim, já são 8 horas da manhã. Nós acordamos cedo, gente. 8 horas da manhã. 7h54, posso ser mais exato. Pra gente curtir o motel de manhã, né? A gente dormiu antes de dormir em casa. E eu vou mostrar pra vocês como que fica legal aqui, gente, quando abre esse teto que tem aqui, sabe? Eu vou abrir agora pra mostrar pra vocês. Como clareira. Olha isso, gente. Meu Deus, é muito grande. Gente, olha que chique. Foi tudo claro aqui. E aí, gente? Ontem eu e o Marcos, a gente tomou os drinks aqui. Do nada a gente balsamou, gente. Acho que a gente ficou tão cansado. Porque a gente entrou um pouquinho na piscina. Acabei não mostrando pra vocês. Mas a gente entrou um pouquinho na piscina. Eu quero entrar mais uma vezinha hoje, né? Pra dar um mergulho. Porque a gente trouxe tão negócio da gente gravar debaixo da água. Só que a gente esqueceu de gravar. E aqui fica assim, gente. Ah, é lindo, né, moleque? Sim, a gente aproveitou bastante. A gente aproveitou bastante. A gente amou, gente. Esse motel aqui que a gente tá é o Lush. Lush. É de rico, gente. Eu não sei falar. Vou tirar passando aqui na tela o arroba deles. Se vocês tiverem a oportunidade de vir aqui de um dia, venham sem medo. Porque assim, é perfeito. Vocês não vão se arrepender. É muito bom. A nossa boa é de flamingo. Que eu preciso tirar uma foto nela, gente. Ainda. Olha que linda. Tem aquela ali também. Eu acho que eu vou ligar lá pra perguntar. Que eu tinha visto no site que talvez o café da manhã tá incluso. Mas se eu não tiver, eu vou ligar pra perguntar quanto que é. Vai que não é tão caro. Porque eu tava dando uma olhada aqui no cardápio. Mas eu não achei o café da manhã. Ou eu tô vendo igual a minha cara. Meu filho, lindo. Do papaizinho, do papaizinho, do papaizinho. Bom dia. Faz um barulhinho, gente. Quando você liga, faz tipo... Oi, Vânia. Bom dia, tudo bem? Tô bem. Deixa eu te perguntar. O café da manhã tá incluso? Tá. Só um minutinho. Aí ela vai ver se tá incluso. Tem que ser um barulhinho, gente. Tem que ser um barulhinho. Pode ser a primeira opção. Isso. Não, só isso mesmo. Tá bom, obrigado. Tchau, tchau. Gente, pedimos o café da manhã pra gente tomar café da manhã aqui no hotel hoje. Vamos ver como que vai ser. O Marcos, a gente pediu a opção mais barata que tinha. De um de 55 e de 90. Mas como eu acho que a gente não vai comer 90 reais de comida, não sei como que é. A mulher falou que o de 55 serve bem também. Então a gente pediu o de 55. Eu não sei se entrou na piscina agora, gente. Deixa eu ver se tá quentinha. Nossa, tá bem quentinha. Nosso café da manhã chegou, gente. Vamos lá ver, amor, como que é. Não, deixa eu falar uma coisa rapidinho, gente, aqui. Eu e o Marcos, a gente esqueceu de um detalhe. Porque a gente entrou num motel ontem de Uber. E assim, a gente não tem certeza se o Uber vai entrar aqui de novo pra buscar a gente. Porque a gente tem que sair com Enzo. Como a gente vai sair com Enzo? Com que cara, gente? Que a gente vai sair com Enzo? Me diz, me responde essa coisa, essa questão. Com que cara? Eu não faço ideia. E aí agora a gente tá nesse dilema se a gente vai conseguir sair com Enzo ou não. Mas enfim, vocês vão acompanhar até o final do vlog. Abre lá pra gente ver se o café da manhã vale a pena. Porque 55 reais, mas a gente teve que vender o nosso rim. Tem que vir no mínimo um café da manhã chique, né? Olha bem o carinho. Ai, amor, vem aqueles negócios americanos ali. O alfo, é o alfo, sei lá. Aí um pão de queijinho. Eu tava perguntando pro Marcos, será que nem que vem café no café da manhã? Porque tem motel aqui, vai o suco, não é o café. Nossa, mas eu achei assim super, super tudo, e você? Também, ó, eu achei bonito o carinho. Eu também, nossa, e é uma refeição toda, tem até ovo. Nós tomamos uma vontade de tomar um café, gente. Tu vai até desmaiar na hora que eu tomar. Vamos comer, amor, tô morrendo de fome. Olha isso, gente. Aqui tem várias coisas. Acho que aqui é o café, ó. Tem o café aqui? Não sei. Ah, é aqui o café, aqui a água, as xícaras. Nossa, e esse prato, assim, gente, é assim, muito top, muito top. Veio pão, veio pão. Veio pãozinho de queijo, vejo esse negócio aqui, não sei o que que é. Veio isso daqui. Nossa, gente, isso aqui é bem chique, né? Dá pra fazer umas fotos Tumblr. Vamos comer agora, gente. Gente, fechamos aqui porque tá muito frio e agora a gente entrou na piscina, né, amor? Porque a gente não tinha mostrado. A gente não tinha mostrado. A gente não tinha ainda não. A piscina tá muito quente, gente. Vocês não tem noção. Tá muito gostoso. E o Enzo segue aqui, gente. A gente não sabe ainda o que a gente vai fazer na hora de ir embora, porque a gente não sabe como eu ia sair com ele, gente. E agora? Pô, sai com ele no colo, normal. Não, tipo assim, ai, vamos no cachorro pro motel. Ah, vamos aí. O que que será que eles vão pensar da gente? Ai, gente, nossa, é uma delícia ficar aqui. E agora, depois que a gente sai da piscina, nós temos que tirar nossas fotos, porque a gente precisa pagar essa permuta que a gente fez. Sim, fotos. Com fotos. Que a gente vai tirar ainda, ficou curtindo bastante aqui. E me tiramos foto. Vamos ver isso que a gente vai entrar, amor. Ele vai pular, ó. Sai daí. Você não entrava, não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar, não vai entrar. Sai daí. Gente, deu merda. Por quê? Porque liguei lá pra fechar a conta e a gente entrou com Enzo ontem de noite, né, Enzo? Ninguém te viu. Agora, a gente tem que sair com Enzo de dia. Aí eu liguei lá, almoçou pro Uber. Ou ele entra aqui e pega a gente na garagem. Ou a gente vai pra recepção. Como que a gente vai pra recepção com Enzo? Não dá pra recepção, gente. Esse é o problema. Não tem como, a gente tá ferrado. A gente tá muito ferrado. E agora, Enzo? Não sei. Não, e o pior é que... Não, merda. E eles vão ver que a gente trouxe o Enzo. Então, a gente tá ferrado de qualquer forma. Ah, mas ele não fez nada, né? A gente não sabia que não podia trazer cachorro, tá? Só pra avisar. A gente tinha visto um vídeo de um menino. De um cachorro aqui dentro. De um cachorro aqui. Aí a gente veio e trouxe o Enzo, mas ele foi quietinho. Ah, a gente se comportou. Agora a gente vai chamar o Uber e vai torcer pro cara entrar e pegar a gente aqui. Tá chamando, gente. Tomara que ele pegue a gente aqui dentro. Ai, tomara. Isso não vai ser... Vai ser uma devastação. Só lembrando aqui, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, eu tenho uma meta de likes aí. De 10 mil likes pra gente ir no pior motel. Que é a gente encontrar na face da terra, né, amor? Sim, ó. Você vai pagar o documento. E é isso. E agora a gente tá indo pegar o Uber. Tomara que dê tudo certo. E eu também não faço ideia de quanto a gente gastou aqui, gente. Porque a gente comprou umas coisas que a gente ia zoiudo. E é isso. Gente, era só o que faltava. Nós perdemos o cartão. Ai, gente, agora... A gente tem que lavar prato aqui, amor. Se a gente não achar esse cartão. Te amo, gente. Vai lá, tchau. Peguei. Tá aqui. Tô preso. Ah, tô esmagado. Tchau, motelzinho. Foi tudo. Agora aqui, gente. Meu Deus do céu. A gente tinha um cachorro. Oi, moço. Gabriel. Bom dia. Descei aqui pra pagar, gente. Eu acho que tá contando lá as coisas. Ai, meu Deus. Não quero nem... Nem ver quanto eu gastei, gente. Ai, que mostra. O valor é receber R$130. Disconto R$120 pra parceria. Agora eu presto R$120. Gente, deu tudo certo. Agora estamos voltando pra casa. Né, filho? Deu pra sair com isso? Eu sei o que. Deu pra sair com isso, gente. Sem caô. E é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Porque a gente deve estar longuíssimo. Meu editor vai me matar. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem que a gente faça mais vídeos como esse. Não esquece de comentar bastante, tá bom? Que vocês ajudam demais. E é isso. Dá um beijão pra eles, mano. Um beijo, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo e tchau. 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 Tchau.